Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e esse vídeo é o primeiro book on haul aqui do canal. Para quem não sabe, book on haul é quando a gente, ao invés dos livros que a gente recebe, a gente mostra os livros que a gente está se desfazendo. Eu acabei de organizar minhas estantes para fazer o Bookshelf Tour de 2016, então eu criei coragem e tirei todos os livros que eu sei que eu não vou ler novamente, ou que eu sei que eu não vou ter interesse de ler tão cedo, que eu já li, que não me agradou, então eu tirei tudo da estante, preciso de uma limpa, e mesmo assim já encheu elas todinhas assim. Então eu vou mostrar para vocês, deu mais de 30 livros, uma caixa enorme, esses livros eu vou trocar no Sebo ou eu vou trocar com o pessoal aqui da minha cidade mesmo, aqui de Maringá, eu não vou enviar pelo correio porque eu não gosto, eu tenho preguiça de mexer com o correio, então se você for aqui de Maringá ou tiver alguns amigos aqui, compartilha esse vídeo, convida seus amigos para ver se você se interessa por algum desses livros, que a troca vai ser feita através somente aqui da cidade, ok? Então vamos começar. Primeiro livro, os primeiros livros que eu separei para me desfazer são os livros da coleção Beijada por um Anjo, da Novo Conceito. Beijada por um Anjo, A Força do Amor, Almas Gêmeas, Destinos Cruzados, Revelações e o volume 6, Eternamente. A trilogia Wake, Fate e Gone, eu ganhei essa trilogia, mas eu não tenho interesse em ler, então não tem porquê eu deixar elas aqui paradas, sendo que alguém possa gostar muito do tema e se interessar pela leitura. Eles foram tirados do plastiquinho recentemente, então estão 100% novos, novinhos. Os três livros, Wake, Fate e Gone. Garota Replay, da Tammy Luciano, Claro Que Te Amo, da Tammy Luciano, Crepúsculo, Lua Nova, Músicas do Coração, O Sétimo Filho, Origens, Louco por Você, A Outra Vida, Não Sou Esse Tipo de Garota, Vermelho como Sangue, Enders. Eu tenho o primeiro livro dessa série aqui também, eu não achei aqui, mas se eu achar eu vou colocar ele para troca também. E tem até com um marcador, ó, lindão. Nunca foi lido também, tem muita gente que eu tenho certeza que vai adorar pegar esses livros novinhos assim. Vire a Página, é um livro interativo sobre como descontar a raiva do seu ex-namorado. Branca de Neve e o Caçador, Quando Eu Era Joy, Até Eu Te Encontrar, A Namorada do Meu Amigo, Primeiro Amor, Perdendo-me, Fingindo, O Preço de Uma Lição, O Fogo, Bruxas e Bruxas. Alguns, muitos livros da autora Bella Andre, que são livros de romance erótico e eu não curto esse estilo. Perto de Você, Não Posso Me Apaixonar, Se Você Fosse Minha, Só Tenho Olhos Pra Você, Quando Um Homem Ama Uma Mulher, O Jeito Que Você Me Olha, Por Um Momento Apenas, Um Olhar de Amor. E a trilogia 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Liberdade, 50 Tons Mais Escuro. Então esses são os livros, não contei direito, eu contei até os 30, só que passou dos 30. E eu estou me desfazendo deles, porque a maioria deles, como vocês viram, é da Novo Conceito. E eu não tenho mais parceria com a editora, mas quando eu tinha parceria, eles enviavam caixas fechadas com todos os lançamentos do mês. E como eu não leio mais romance erótico, esse tipo de coisa, ou aventura fantástica, então esses são os livros que eu estou me desfazendo. Então esses livros, eles estavam todos aqui, só ocupando espaço. E eu saí dessa fase de quantidade, agora o meu negócio é qualidade. Eu quero livros bons na minha estante, eu quero livros que eu sei que eu vou ler futuramente, ou que eu já li, gostei muito e não quero me desfazer, não quero saber só de volume. Então por que ele está guardando, juntando poeira de uma coisa que está ali só para enfeite? Não, já era. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora se preparem que nos próximos dias sai o Bookshelf Tour 2016, agora a estante está do jeitinho que eu queria. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreve para receber todas as novidades diretamente aqui no seu YouTube. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!